E aí, gente? No Inglês com Música de hoje, eu escolhi a música Security, da John Stone, para falar da diferença entre as palavras security e safety. Então, se você é novo aqui no canal e não me conhece, meu nome é Karine Estrela, que eu falo de inglês, música, filmes e outras coisas, já se inscreve aqui no canal e não esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum vídeo. E essa semana eu ainda estou com inscrições abertas para as turmas de conversação, então clica ali no link que está na descrição para saber um pouco mais sobre elas. A tradução da palavra security e safety é a mesma, é segurança, mas elas são usadas em situações diferentes. Security, a gente está falando de uma maneira mais ampla, uma segurança mais geral. Então, a gente usa na segurança patrimonial, por exemplo, na segurança de um país, tá? E safety, a gente está falando de integridade física, então eu estou falando segurança para evitar algumas coisas, evitar um acidente, evitar um assalto, por exemplo, para manter a segurança física. Eu separei aqui dois exemplos, um com security e outro com safety, mas depois eu vou explicar como que a gente fala seguro, porque essas duas palavras significam segurança e seguro, estar seguro ou segura. Bom, mas primeiro os exemplos. O primeiro com security. Então, o aeroporto estava fechado por causa de um alerta de segurança. E o segundo com safety. Então, a companhia aérea garante a segurança dos passageiros. A palavra que a gente usa para falar segura ou seguro é safe. Então, se eu quero dizer que eu me sinto segura, eu vou usar essa palavra, I feel safe. Eu peguei dois exemplos aqui. O primeiro, I feel safe traveling by plane. Então, eu me sinto segura viajando de avião. O outro é, we live in a safe neighborhood. Então, nós vivemos ou nós moramos num bairro seguro. Então, essa foi a mini aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários e não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Até o próximo vídeo.